Vamos entrar aqui mais no foco do pessoal. Você falou que veio para a Bolsa porque você sempre viu e queria ter investimentos. Ok, eu cheguei por outro motivo. Então, você veio com um pensamento muito maior de investir. Eu, quando eu cheguei, eu não tinha grana. Então, eu vi a Bolsa como uma oportunidade para mim de conseguir um dinheiro que eu não tinha. Fazendo day trade, fazendo o scalper hoje. Mas, na época, era day trade. Eu vejo hoje milhares de pessoas chegando e cada uma tem uma condição social, uma condição financeira familiar diferente. E tudo isso vai influenciando nas pessoas. Você acredita, basicamente, que temos um motivo diferente cada um? Ou todo mundo deveria começar como investidor, guardar um dinheirinho? Porque, outro dia, a gente estava fazendo o Mesa Redonda do Treco, o Vlad, e ele falou uma coisa que também me chamou muita atenção. Que algumas pessoas falam, eu não concordo com ele, e outras eu já concordo. Que é aquela história seguinte. Se o cara tem muito pouco, muito pouco, talvez, ao invés de ele entrar na Bolsa, porque é muito difícil, e ele vai ter que entrar, normalmente, para mundos de day trade, scalper. Onde ele consegue alavancar mais, né? Exato. Ele, antes disso, talvez investir num treinamento, num curso, se qualificar melhor e conseguir uma condição no trabalho dele maior, onde ele rentabilize maior, e, consequentemente, ele consegue guardar uma graninha mais. Quando ele vier, de fato, ele vir para ficar. Porque, na verdade, a gente sabe que quem tem muito pouco dinheiro, normalmente, ela não pode nem perder aquele pouco, porque é o único que ela tem. Ela deixa de pagar uma conta, ela deixa de pagar um aluguel. Então, quando ele falou isso, eu falei, pô, faz total sentido. Total sentido. Porque, quanto mais dificuldade você enfrenta, e aí, quando enfrenta, eu digo, eu tenho que trabalhar, mas as contas estão atrasadas, se eu não for, a luz corta, eu tenho que fazer compra, pagar aluguel, etc, etc. Eu estou meio que com a corda no pescoço, eu já chego de uma maneira extremamente ruim aqui. Então, a minha chance se reduz muito pouco. É como se a gente fosse fazer uma trava em opções, e aí as travas têm assim, o que é mais provável tem maior risco e um menor ganho, e o que é menos provável de acontecer tem um maior ganho e um menor risco. O prêmio é muito baixo. Aliás, um maior risco, porém um prêmio maior. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais segurança eu quiser, eu tenho menor ganho, apesar de ter um maior risco. E quando eu tenho o maior risco, eu tenho um ganho. O risco até é pequeno. O que eu quero chegar e dizer para vocês? Você acredita mesmo que todo mundo tem que vir com a cabeça de investidor? Ou não? Ela pode vir com a cabeça de trader, ela consegue se planejar, criar uma rotina, uma regra, para que ela comece mesmo não tendo dinheiro, e ela conseguir caminhar e, de repente, chegar a se tornar um investidor, um poupador e curtir, de repente, o sucesso. O sucesso que eu consegui. Cara, eu acho que o Pablo é um cara que sabe diferenciar. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você investir, e é bom que você saiba investir, e aí entra no aprendizado igual dos dois. Porém, uma coisa é investir, e outra coisa é operar. É estar ali remunerando num pequeno prazo, se é diário, se não é diário. Está esfriando a linguiça, vocês não comem, eu não como. Picanha com a gordura cebosa, depois ninguém quer, pô. Ah, eu quero, viu? Essa mal passada é minha, viu? Olha, mas o que eu estava falando assim, uma coisa é o investimento. Outra coisa é você tirar um dinheiro num prazo menor. São coisas que eu acho que a gente tem que saber fazer as duas. Mas tudo bem se você não quiser a segunda. Ah, não, eu não sou trader, eu não quero ter todo esse desenvolvimento para eu conseguir chegar nisso, que seria uma opção. Mas ok, você não vai chegar nessa, assim como eu não quero ser engenheiro. Ok, eu posso não querer isso. Fudeu, acabou o chupo, a gente tem que trocar o barril. Agora, a outra é investir. E ambos têm que fazer. E o bom é que estudar é se especializar um pouco, você vai conseguir fazer os dois, talvez. Mas talvez não, eu não tenho tempo, eu vou querer investir melhor. E ok, esse provavelmente é o que vai dar mais resultado lá no futuro. Mas hoje, aprendendo esse menor, você também desenvolve mais esse maior. Perfeito, perfeito. Eu acho que a colocação que você fez, ela encaixa muito na maioria dos clientes e alunos que eu já conheci. Porque isso não deixa de ser um próprio paradoxo, né? Porque muita gente fala em trocar de profissão, parar de fazer o que faz, que estudou muito para fazer, para se atirar de cabeça dentro do mundo dos investimentos. porque ele acha que ele vai conseguir substituir algo que vai trazer mais felicidade para ele, que vai trazer mais ganhos, em contrapartida do que ele estudou o tempo todo, e ele é muito bem remunerado. Porque também tem muito disso. Para fazer investimentos, você não é um cara. Ou, vamos lá, existe uma porcentagem de maluco, né? Mas, ao natural, você é um cara bem-sucedido. Ninguém vai fazer investimentos sem ser bem-sucedido, né, Igor? Na sua própria profissão, na profissão que você escolheu como principal, né? É meio complicado quando a gente fala assim, porque o maluco, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de maluco dentro de si. Você tem muito. Óbvio. E muito. Sim, eu acho que eu sou o que tenho menos. de nós três? Mentira. Não, eu tinha bem pensado. Eu nunca seria médico. É impossível ver sangue e ficar bem tranquilo. Eu sou oncologista, cara. Você tá é maluco. Cara, você lida com uma coisa que é punk. Você lida com as pessoas que, normalmente, a doença é meio que cruel. A estatística é a favor da doença. Exato. É verdade, mas a beleza pode estar não na doença, e sim como você vai caminhar.